Tá bom. E o gigante de oito braços? Starcaf, o poderoso, era seu nome. Se o gigante estivesse algo organizado como um exército, Starcaf teria sido o general. Uma opinião, aliás, que eu deveria ter guardado pra mim. Mas não. Como conselheiro de Odin, eu o aconselhei. E quando ele ficou convencido a destruir Starcaf, não desistiu por nada. Mas nem Thor seria burro o bastante pra enfrentar Starcaf sozinho. Não, em vez disso, os Aesir espalharam calúnia sobre Starcaf, rotulado como um monstro a ser temido por todos os reinos. Disseram que ele sequestrou uma rainha elfa, que preferiu se matar a ser violada pelo gigante. Mentira, é claro, mas você é jovem demais pra esta história. No fim, até os deuses Vanir e os exércitos de Midgard se voltaram contra ele. Eles cercaram Starcaf, atirando flechas até que ele caísse de joelhos. Ele se rendeu esperando limpar seu nome em julgamento. Thor aproveitou a chance arrancou um dos braços de Starcaf, o que só facilitou cortar mais um e mais um até ficar satisfeito. Depois de perder seis braços e muito sangue, Starcaf faleceu no campo de batalha. Eu me arrependo até hoje. Tentei me convencer de que não podia fazer nada, mas devia ter tentado. Terceiro. Tentado com também um bíblo cuginante.